A maior rede de rádio do Ceará, RCN 7, RCN 7, O Gamburão da Marilena. Sem nenhum constrangimento para as vítimas, para que todos possam ficar em condição de exigir, sem dúvida nenhuma, os seus direitos. Isso é muito importante e isso demonstra, sem dúvida, o interesse das autoridades em conter um crime tão absurdo e tão revoltante. A violência sexual e a exploração contra o menor. Marilena Lima volta amanhã, uma da tarde, com O Gamburão da Marilena. Eu volto depois dos comerciais com E Se Fosse Você. Duas e um agora. Fortaleza, minha, minha Fortaleza. Boa tarde, minha gente. Alô, meu Ceará. Estado inteirinho. Vamos sentir no coração a emoção, o carinho, a amizade, a aproximação do companheiro Regi Campos até as quatro da tarde. Tô pertinho de você, porque o povo está com rádio na mão. E Regi Campos do coração. E cantando, e sorrindo, e dançando, e sendo feliz, e se informando. Regi Campos está no ar. É mais que todo dia com o seu coração. Vamos lá, todo mundo. Viva uma nova amizade. Regi Campos vai falar. Regi Campos quer falar. A emoção do rádio é aqui. Quero muito falar com você e deixar bem claro que a emoção do rádio está aqui. E a gente tá pra entreter toda essa gente maravilhosa do nosso Ceará. Regi Campos do rádio é aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde, minha fortaleza. Boa tarde, meu estado do Ceará. Nunca canso de desejar boa tarde, porque uma tarde gostosa, muito boa mesmo, é o que eu desejo pra todos. Viu, gente? Outra coisa. Boa tarde, traz agora de uma produção de Pertuliano Siqueira. Às duas e sete. A RCN Sate apresenta... E se fosse você? João era o mais calmo dos seis irmãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exatamente seis irmãos, João era o mais calmo. Nascido no interior. Nascido num ser tão bravo. Decidiram então tentar a sorte na cidade grande. Primeiro veio o Wilson, o mais velho dos seis irmãos. Em seguida, os outros foram chegando. Não é que os seis conseguiram o trabalho? Conseguiram. Trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. De repente, João passou a ficar gripado. Tudo bem? Tudo bem se a gripe não fosse com muita frequência? Frequentemente gripado. De imediato, quatro letras amaldiçoadas passaram a apavorar a cabeça deles. É justo que uma pessoa, aos poucos, vá se acabando em meio de tanta dor. Será que matá-lo não seria a melhor solução? E se fosse você? E se fosse você, irmão de João, atenderia o pedido dele? Você seria capaz de encurtar a vida de um irmão portador de uma doença incurável como AIDS? Esta é a RCN-SAT, a primeira rede de rádio via satélite do Ceará. RCN-SAT. A ascensão. Na RCN-SAT, a consagração à Nossa Senhora. Regi Campos. Nossa Senhora, me dê a mão. Amém, amém, amém. Que todos nós tenhamos um excelente final de janeiro, primeiro mês do ano. Um maravilhoso mês de fevereiro, segundo mês do ano, que começa amanhã. Enfim, um maravilhoso final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou indo pra casa, assim, num estado de graça, sabe? Estou indo pra casa muito feliz. Este foi mais um programa com o padrão RCN-SAT. Assunção.